O objetivo do nosso grupo foi meio que nos incentivar sobre pesquisa científica e a entender um pouco melhor sobre o laser. No nosso grupo a gente estudou sobre o sistema sensorial. O tema dele, como no nome, fala que além de a gente estudar ele no nosso corpo, a gente estudou ele também em uma abordagem biológica, então a gente também estudou ele nos animais. A gente estudou também sobre os receptores, sobre que além dos nossos cinco sentidos que a gente conhece, a gente também tem mais sentidos além deles. O nosso grupo é o Como Para Correr e Corro Para Comer e a gente vai apresentar um pouco dos conceitos de atividade física, mas antes eu vou dar uma breve explicação do porquê do nome. Como Para Correr e Corro Para Comer. Antigamente o homem tinha altos gastos de energias em situações de estresse, como no ato de luta ou de fuga. Praticamente ele lutava para se alimentar e corria para fugir de algum perigo. Com o ato da corrida ou da luta, ele tinha altos gastos de energia, logo tendo que consumir novamente. É como um ciclo. Esse mural ele traz uma novidade. São 21 grupos, 68 pós-graduandos, 107 alunos. Mas ele traz a participação dos alunos do ensino fundamental e médio, fazendo perguntas, fazendo críticas. Eles já ultrapassaram aquela posição mais passiva de aprender. Eles estão participando de verdade e trocando informações. Os dois pré-murais que tivemos que dividir foram excelentes. A casa nem precisou fazer perguntas. Eu estou na casa da ciência desde a época em que ainda não tinha um mural. O mural, embora nós sejamos nos trigésimos, ele começa de uma forma recente. E desde esse início da casa da ciência, nós vimos uma evolução muito grande nos alunos que por aqui passaram. Mudou-se a tecnologia quando nós começamos a casa da ciência. Por exemplo, as nossas fotos eram filme. Hoje é foto digital que nós estamos utilizando. Hoje o computador vem para a sala de aula na forma de um smartphone. E o aluno está sabendo utilizar dessas ferramentas tecnológicas que hoje estão presentes no cotidiano para usar dentro da sala de aula. Ele está aprendendo com o celular, um grupo de WhatsApp pode ser também para aprender. Eu, como parte da equipe da casa, completando agora meu terceiro ano, eu tive a oportunidade agora em 2019 de fazer uma parceria numa escola aqui de Ribeirão Preto, que é a Escola Social Marista Irmão Rui. A gente trouxe um grupo de alunos para participar do Pequeno Cientista da Casa da Ciência pela primeira vez nesse semestre. E foi uma experiência muito boa de perceber como os alunos que vêm aqui na Casa da Ciência realmente levam para as escolas o conhecimento que eles conseguem aqui na academia. Eles gostam de falar de ciências para os colegas, para os professores. Então são relatos dos professores de ciência percebendo que essa potencialidade dos alunos é estimulada. E que eles contam para os outros colegas o que vem sobre a pesquisa, sobre a ciência. E isso leva, até o objetivo inicial da Casa da Ciência de levar a cultura científica, ela acaba indo por meio dos nossos alunos. Então foi muito legal como professor acompanhar isso chegando na escola nessa nova parceria.